O QUE FAZER? 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 Enquanto forem permitidos... O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer, hein? O que fazer? 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 Entendendo sempre com essa questão. O que os outros devem fazer? Mas ninguém, ninguém se pergunta quais são as suas próprias obrigações. Não. 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 Não pergunta não. 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 Legenda Adriana Zanotto